Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Indie Power, mais um episódio do podcast da Indie Power. E nesse episódio eu quero falar um pouco sobre automação e inteligência artificial dentro da produção de um game. Não vou falar em relação ao uso de sistema de inteligência artificial dentro do jogo em si, nos inimigos, personagens e tal. E sim no processo de produção. O que nós, desenvolvedores, podemos utilizar de automação e de inteligência artificial para poder aprimorar um pouco, não aprimorar bem, mas agilizar o processo de produção. Porque todo mundo sabe que fazer um jogo é uma tarefa que demanda muito tempo, é demorado. Você não faz um jogo bem polido e que tem um tamanho considerável ali em dois, três dias. Você precisa de tempo. Você precisa de tempo para planejar, precisa de tempo para programar as mecânicas básicas, corrigir bugs, corrigir problemas que eventualmente aparecem. Fazer modificações para melhorar o seu jogo, criar a parte gráfica, criar a parte de sonoplastia, que são explosões, tiros e tal. Assim como criar também os efeitos visuais e tudo mais. Ou seja, são muitas coisas para poder criar e cada uma dessas etapas exige bastante tempo. E é sempre bem vindo, dentro do nosso meio de produção, alguma ferramenta que possa agilizar. É por isso que nós utilizamos as engines, por exemplo. Porque se você não tiver uma game engine, você tem que programar tudo ali do zero no seu jogo. Então a gente utiliza a game engine, que já tem todos os recursos. Você quer criar um sprite, ele tem um recurso para você criar sprite. Você quer criar um efeito sonoro, você cria aquele som e importa a música. Então a engine já é por si só uma ferramenta que agiliza o processo de produção. E as engines, continuando aqui um pouco nesse assunto, elas têm evoluído para que se tornem cada vez mais ágeis e práticas. Então você tem uma ascensão grande de ferramentas que te possibilitam, por exemplo, criar um jogo rápido sem precisar gastar horas programando. Exemplo disso a gente tem o Construct e a GDevelop, que eu falo bastante aqui nesse canal, para quem acompanha pelo YouTube. que são ferramentas que se, por exemplo, você quer fazer um jogo de plataforma, para você fazer um movimento básico do player, você só coloca ali um sprite para ser o player, coloca os sprites que vão servir para ser plataformas. Aí você insere um comportamento na plataforma para que ela seja sólida e um comportamento no player, para que ele seja um player de plataforma. E pronto, você já tem todos os movimentos ali reunidos, colocados no seu player, no seu game, com apenas alguns cliques. O mesmo para quando você vai fazer algo mais complexo, você não precisa mais ficar digitando códigos. Você tem sistemas de eventos e ações que agilizam o processo, porque você não precisa ficar buscando na memória algum código ou pesquisando como é que funciona a sintaxe daquele código, todos os parâmetros, porque o sistema, geralmente esses sistemas de eventos e ações, eles são semelhantes, ele é um sistema meio que vai ramificando. Você quer executar uma tarefa que seja do sprite, você seleciona a função de tarefas para o sprite. É, você tem uma série de opções, dessas opções vão abrindo outras opções. A programação por script não. Você já tem que saber qual que é o código, tem que saber a sintaxe, tem que saber os parâmetros e tudo que você pode ou não configurar com antecedência. no construct, por exemplo, você vai clicando e vai descobrindo o que dá para fazer. Você não precisa estudar antes tudo que é possível fazer com um arquivo de áudio dentro do seu game, para depois executar aquilo. Você pode, na medida que está fazendo e descobrindo aos poucos. Então isso é interessante, é por isso que essas ferramentas agilizam. E não só o construct e o GDevelop, mas também outras ferramentas, outras engines também têm trabalhado em fazer um sistema semelhante. Como, por exemplo, a Unreal tem um sistema de Blueprint. Tem pessoas que fazem jogos inteiros, somente com Blueprint, que às vezes ou não gostam de programar ou não têm conhecimentos que estão avançados em termos da página de script. Porque se a pessoa sabe usar um Blueprint, sabe usar um sistema do construct, ou do Game Maker, ou seja, do que for, ela já está programando. Não quer dizer que isso não é programar. Até aquela ideia de, que a gente às vezes fala, crie jogos sem programar, é meio que controverso. Porque se você está organizando, definindo como que o jogo vai funcionar, você está programando o jogo. Você não está programando por script, mas está programando de certa forma. Se você for analisar o que é programar algo, que é você planejar, colocar as coisas de tal forma que elas funcionem com base naquilo que você planejou. Então, para mim mesmo, o construct, Game Maker e outras, de certa forma, você está programando. Porém, você não está programando com script. Você não está fazendo aquela programação de script. E até mesmo outras ferramentas, como eu disse, a Unreal, a Unity também tem alguns... Eu não sei se o termo seria plugins, mas eu acho que é. Ele tem alguns plugins que te permitem criar o seu jogo, programar ele sem precisar digitar. Não tenho aqui de cabeça o nome do plugin, mas existem, se eu não me engano, existem vários plugins, inclusive. Tem alguns que são mais conhecidos, mais utilizados, mas existe uma grande variedade de plugins para Unity que te possibilita programar o seu jogo sem codificação, sem script. E eu já ouvi até dizer, eu não sei se isso é oficial, porque eu não costumo acompanhar muito a Unity. Mas eu ouvi dizer que existe a intenção da Unity ter essa ferramenta como sendo uma ferramenta nativa e não como um plugin. E isso a gente pode ver essa tendência das ferramentas se tornarem cada vez mais práticas para o usuário. Porque essa é a tendência, né? As coisas... Na medida que o tempo passa, o ser humano vai acumulando cada vez mais funções devido à automatização das coisas. Então, por exemplo, antigamente era obrigatório você, para fazer um jogo, você ter muitas pessoas, porque um cara iria fazer somente a parte da arte, outro cara só a programação, outro só a parte de áudio, porque eram tarefas muito difíceis. Você não tinha muitas ferramentas à sua disposição de tal forma que esse processo fosse agilizado. Fazer gráficos, fazer música, programar um jogo era muito difícil. As ferramentas eram muito precárias. Você não tinha sistema de automação, ferramentas gráficas que você clica ali, você já tem um brush, uma mesa digitalizadora que você vai pintando tudo e sai direto ali. E uma série de ferramentas que te facilitam fazer uma animação. Da mesma forma, a questão da música, da programação e tal. E com o tempo, com as facilidades, hoje já dá para uma pessoa sozinha fazer todo esse processo. Fazer a programação, a música, a arte visual do game. Porque as ferramentas tornou o processo de criação mais rápido. Então, antes, alguns jogos, por exemplo, o artista tinha que fazer os desenhos todo no papel. Desenhava o personagem, quadro a quadro no papel. Depois, ele pegava aquele papel, punha um outro papel por cima, um papel quadriculado, semi-transparente. E nesse papel quadriculado, ele tentava meio que transformar aquele desenho que ele fez em pixel art no papel. E depois, com aquelas, entre aspas, pixel art no papel, ele transferia ponto a ponto para o software. Porque não tinha recursos avançados para você desenhar diretamente. Você tinha que fazer muitas vezes no papel e depois fazer no computador. Então, demorava muito. Era um processo muito lento. Hoje, já o processo é mais rápido em todos os aspectos. Seja na programação, criação de música, quanto na criação de arte. Então, todo o processo ficou mais rápido, o que possibilitou com que pequenos grupos de criadores pudessem fazer seus jogos, assim como desenvolvedores independentes. E nós devemos buscar, na medida do possível, automatizar algumas tarefas. Não dá, atualmente, para automatizar tudo, mas existem várias coisas que podem ser automatizadas. Por exemplo, você está fazendo o seu jogo e você quer utilizar alguma rede social, Twitter, Instagram ou Facebook, qualquer ferramenta do tipo, para você divulgar o seu jogo. Então, você tira um print do jogo e você quer divulgar no maior número de redes sociais possíveis. Só que, muitas vezes, é complicado. Por exemplo, você tira um print da tela do seu jogo e você tem que publicar no Twitter, publicar no Instagram, publicar no Facebook. E isso te consome um certo tempo. Você tem que parar para fazer isso. E, muitas vezes, o seu público vai estar interagindo nessas redes sociais, em horários, que você não está 100% disponível. Então, às vezes, você está fazendo alguma outra coisa, trabalhando e é o horário que você deveria estar publicando, porque seria o horário em que o seu público mais interage com o tipo de conteúdo que você está querendo publicar. Então, você não tem essa disponibilidade. E, às vezes, você tem que publicar mais de uma vez no dia e tal, e nem todo dia dá para você tirar um tempinho para ficar acessando todas as redes sociais. E aí, o que você pode fazer? Você pode utilizar ferramentas, existem várias, que servem para você agendar publicações e essas publicações vão ser postadas em suas redes sociais no horário que você definiu. Então, ao invés de você, por exemplo, entrar no Facebook 9 horas da noite para publicar algo e ter que ficar toda hora contando no relógio, esperando a hora certa, você usa uma ferramenta que você já coloca suas publicações, define o data, o horário e tudo mais, e coloca para que, quando ele publicar, por exemplo, no Facebook, ele também publica nas outras redes sociais, de forma automática. Então, você meio que tira 15 minutos para agendar e depois vai ficar ali uma semana, um mês, sem você precisar ficar publicando as coisas. Então, é uma forma de agilizar o nosso processo de trabalho como desenvolvedor, porque essa parte de divulgação também faz parte do nosso trabalho, divulgar o jogo. E, além do mais, existem outras ferramentas de automação. Eu, por exemplo, estou utilizando uma, deixa eu ver aqui o nome dela, é o AutoHotKey. O AutoHotKey, que é uma ferramenta simples, que eu conheci ela ontem e já fiz bastante coisa com ela, de tão simples que ela é. É uma ferramenta que te possibilita você criar, através de uma programação bem simples, funções no seu computador, que vão fazer, basicamente, controlar o seu teclado e o seu mouse. Suponha que você tenha um trabalho, por exemplo, onde você tem duas planilhas, aí você tem que pegar o que está numa planilha, passar para outra, depois e fazer da seguinte forma. Ou pegar os arquivos de uma planilha e cadastrar num banco de dados no seu site, por exemplo. Ao invés de você fazer isso manualmente, um por um, e às vezes até cometer erro, porque às vezes, por exemplo, você quer pegar um nome, aí você tem que ir lá. Vai na planilha, copia o nome, vai lá no sistema de cadastro, cola aquele nome. Volta na planilha, pega, por exemplo, telefone, e-mail, qualquer coisa, vai lá e cola. E muitas vezes, nesse vai e volta, sua cabeça dá um bug, aí você pega nome de um, coloca e-mail de outro, e vira uma confusão. Aí, o que você pode fazer? Como é um trabalho que é muito repetitivo, tem um risco de erro e leva tempo, você pode simplesmente programar os cliques do mouse, por exemplo, e o teclado, para que você vá lá na planilha, clique em tal célula, CTRL-C, vai lá no seu, no sistema de cadastro, dá um CTRL-V lá no nome, depois volta, pega outra informação, coloca, volta, pega outra informação, coloca, cadastra. Ou seja, você mapeia todos os movimentos, tipo fazer um mouse, clicar em tal posição, em tal coordenada na sua tela, depois ativar um atalho de teclado, por exemplo, CTRL-C, depois ir lá no outro programa, clicar em tal lugar, no eixo XY, dar um CTRL-V, depois voltar, e assim você vai trabalhando. Isso ajuda muito. Eu, por exemplo, estou criando aqui, na verdade eu já criei um sistema parecido para fazer divulgação nas redes sociais, porque às vezes tem que ficar postando, copiando, compartilhando alguma coisa, várias vezes a mesma coisa, acaba sendo meio cansativo e estressante. Eu, particularmente, não gosto muito. Me estressa bastante ficar fazendo, vai lá, copia um trem, cola, depois pega outra informação, copia, cola, manda a informação. É algo que eu não tenho muita paciência para isso. Então eu criei o boot, o robozinho, que ele executa essa tarefa. Então o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente abro o arquivo do boot, aperto o comando de teclado para que ele comece a executar, deixe tudo na posição correta. Por exemplo, se um botão que tem que ser apertado não estiver naquela posição, na hora que ele for apertando, ele não vai apertar o botão, ele vai apertar no local vazio ou em qualquer outra coisa. Porque ele executa, ele meio que repete aquela informação de clicar em certos locais no momento exato. Então, precisa estar tudo, deixe tudo organizado, executo e ele executa aquela tarefa de forma automática, já que é uma tarefa mecânica. Então funciona bem e é uma forma também de automatizar o processo de trabalho. E é uma ferramenta que eu achei bem interessante e que vai facilitar muito a minha vida. Então a automação, ela está presente de certa forma no nosso dia a dia. Ou você usa ou você de certa forma recebe algo que vem de automação e deve ser utilizado na medida do possível. aquilo que dá para automatizar, a gente deve buscar automatizar para poder agilizar um pouco o nosso processo. Então ao invés de você gastar ali 30 minutos, uma hora, fazendo um processo repetitivo e que não agrega valor em nada, não te aprimora em nada, você pode simplesmente utilizar algum recurso para fazer aquilo para você. e você aproveita melhor esses 30 minutos, uma hora que você iria estar ali se desgastando para fazer um trabalho repetitivo. E aqui a gente entra também a questão da inteligência artificial. Inteligência artificial aplicada à produção de jogos. A inteligência artificial, ela tem evoluído bastante, a gente tem visto muitas coisas interessantes e até assustadoras relacionadas à inteligência artificial. Hoje já existem carros que dirigem sozinhos, não é perfeito, mas tem um nível assim de avanço bem elevado, que talvez a gente não esperava há 5, 10 anos atrás, ninguém imaginou que fosse chegar a esse ponto. Tem recentemente sistemas que estão dando até algumas polêmicas, que é um sistema que você pega uma foto, a inteligência artificial rastreia aquela foto, as bordas do rosto da pessoa, que geralmente são fotos de retratos, e a partir daquele retrato ele cria como se fosse uma marionete virtual com uma certa profundidade, não tanto, mas com uma certa profundidade, onde você pode simplesmente falar uma frase, você grava o seu rosto por uma webcam e fala alguma coisa, ele pega aquele rosto daquela pessoa e joga em cima do seu. É como se fosse um filtro do Snapchat, que consegue detectar onde está seu olho, sua boca e tudo mais, suas expressões. Só que o que ele faz é pegar o rosto de uma pessoa e colocar na outra. Então ele copia o rosto de uma pessoa, coloca em outra pessoa e parece que está ali a pessoa falando. Em alguns casos ele não fica 100% fiel e tão real, mas eu vi alguns exemplos que daria para falar que é de fato a pessoa falando ali, que é muito parecido. A mesma forma a gente tem sistemas que geram rostos aleatórios e que são super realistas, esse eu vi ontem também que um amigo meu me mandou, que é um site que você acessa, cada vez que você atualiza ou acessa ele, ele te mostra um rosto diferente. O rosto parece uma foto comum de uma pessoa, porém não é uma pessoa real, é gerado por inteligência artificial e cada vez que você acessa é um rosto diferente. E recentemente, algo que eu estou pesquisando aqui, estou fazendo uns testes que eu achei bem interessante e útil para desenvolvimento de games, é produção de músicas para trilha, trilha sonora, seja de vídeos ou até mesmo de games, através de inteligência artificial. Eu vi alguns sites, alguns não aceitam, mas não tem como você se cadastrar mais. Teve até um que eu achei bem interessante, que ele tinha muitos parâmetros que dava para você configurar para que a inteligência criasse a sua música ali de acordo com a situação que você quer aplicar essa música, porém ele não funciona da mesma forma. Aí eu encontrei um chamado AIVA, A-I-V-A. Eu me cadastrei aqui com a versão gratuita, porque a versão paga e eu achei um pouco salgada, ainda mais que em euro, então sai bem caro. E esse sistema aqui da AIVA, você cria músicas através de inteligência artificial. E as músicas são criadas para você, você consegue definir alguns parâmetros, como por exemplo a nota base da música, se vai ser Dó, Ré, Mi, Dó maior e por aí vai. Você consegue definir alguns parâmetros da banda que toca, tipo se você quer fazer, tem aqui por exemplo, cinemático moderno, por exemplo, tango. Aí você consegue definir meio que a banda que vai tocar, se é tipo só piano, se é uma orquestra completa, se é uma orquestra reduzida. Consegue definir o compasso da música, a duração dela e aí você cria a música que ele cria para você. Algumas músicas que eu fiz aqui pelos testes saem bem estranhas, elas são ok. É uma música legal, mas não é tão legal assim. Serve como música, mas não são muito boas. E outras já são muito boas. Algumas realmente parecem músicas que você escuta em filme. Aquelas músicas de fundo enquanto está ali passando uma cena, tem aquela música de fundo e realmente parece ser uma música composta para filme. Mas a maioria sempre tem algum momento da música que ela meio que dá uma desandada. Ele vai tocando a música muito bem, aquela melodia legal, uma harmonia legal. Aí chega um momento que a melodia fica bem desarmônica, fica algo bem estranho de se ouvir. Mas é só alguns pedaços. Dá para você gerar aqui uma música, por exemplo, e depois editar aquelas notas, aquelas partes que você achou que não ficou legal. Que é algo interessante também, porque você consegue, através desse site, você consegue baixar a música em MIDI ou em MP3. Em MP3 ele vai baixar a música do jeito que está aqui e você baixando ela em MIDI, você consegue pegar esse arquivo MIDI. O arquivo MIDI nada mais é do que as informações das notas de cada instrumento. Então você abrindo o arquivo MIDI em algum programa de edição de música, como por exemplo o LMMS, que é gratuito, ao abrir esse arquivo você tem as faixas, tipo violino 1, violino 2, violino 3, flauta e tal. E lá vai ter as notas. E aí é só você configurar. Quando eu abri aqui no LMMS, uma música que eu gerei, ele abriu tudo completo, só não tinha os plugins de áudio. Então tinha tipo lá o nome violino, violino 1 ou violino 2. Só que na hora que ia tocar não tinha, porque eu tinha que ir lá no próprio programa e meio que linkar um áudio de violino. Então você tem que linkar os instrumentos que tem no seu programa. Você linka, coloca e aí você consegue editar. Então suponha que no arquivo original da música, quando você gerou era um violino mais grave, por exemplo. ou um violino que tem um som mais abafado. Aí você pode colocar um outro arquivo de violino, um outro tipo de som que você tenha ali no seu software de áudio. Mesma forma, você pode substituir o violino por uma guitarra ou qualquer outro instrumento, um piano, porque você passa a ter esse controle maior. Então você tem essa vantagem de você poder gerar a música, através da inteligência artificial, baseado nos parâmetros que você definiu. Depois você baixa esse arquivo MIDI e edita ele. Então na parte que você não gostou, você altera as notas que você achou que ficou fora. Ou parte da melodia que você não gostou, você vai editando. Aí você pode criar várias músicas e ir mesclando elas, várias músicas com parâmetros iguais. Aí você vai mesclando e vai vendo o que dá para você aproveitar ali de uma e outra e gerar uma música. Até no próprio canal no YouTube da Aiva, tem alguns tutoriais que na maioria deles o pessoal que está guiando o tutorial, eles criam a base da música no software através da inteligência artificial e depois abrem esse arquivo em algum software, abre o arquivo MIDI e depois edita colocando ali fazendo umas modificações. Agora eu não sei se existe um risco de ao fazer uma música, essa música tenha elementos que sejam muito repetitivos. Tipo uma música ficar muito parecida com uma outra que também foi gerada pelo mesmo sistema. Assim, se você não editar a música num software, você simplesmente usar aquele que ele gerou aqui com os instrumentos nativos dele, provavelmente vai ter outras músicas iguais pelo menos no arranjo dos instrumentos. Mas se você editar, você diminui a chance da música ser muito parecida com outras e ficar muito genérica. Só que tem uma questão, na versão gratuita desse Aiva, você pode... Eu já criei aqui várias músicas, então eu acho que dá para criar uma quantidade grande de música, mas você tem um limite de download por mês que é de três downloads. Igual, por exemplo, eu fiz o download de uma música, o arquivo MIDI. Então provavelmente eu vou poder fazer somente mais dois downloads esse mês. E eu tenho uma questão, e tem uma questão que é a mais complicada, é que a música que você cria por essa inteligência artificial, os direitos autorais passam a ser do sistema, da Aiva. O que é correto, principalmente se você pegar a música e usar ela exatamente igual o sistema gerou. Porque você não criou a música, você não cria nada. Quem cria a música é o sistema. Eu não sei em relação a, por exemplo, você pegar a música, gerar a base da música, fazer download do arquivo MIDI, fazer a sua própria mixagem, mudar o arranjo, mantendo aquela base, trocar umas notas. Porque aí não vai ser somente da Aiva, vai ser parte é feito pela inteligência artificial, mas outra parte foi feita por você. E os próprios instrumentos que você vai colocar, porque se você abaixou o arquivo MIDI, ele não vem com os instrumentos. Você precisa aplicar os instrumentos no programa. Então vão ser outros instrumentos, mesmo que seja violino, não vai ser o mesmo violino, vai ser um efeito sonoro de violino diferente. E provavelmente você vai mudar as partes que não ficaram interessantes. Então aí eu já não sei como que fica essa questão e seria a minha maior dúvida. Existem planos que você pode adquirir e pagar mensalmente. Só que esses planos eu achei muito salgado. Principalmente o plano onde você pode fazer downloads ilimitados de música. Você pode criar várias músicas, fazer downloads ilimitados mensais. E que os direitos autorais das músicas passam a ser seus. Eu achei muito alto o valor. Pelo que eu fiz aqui, eu não lembro o valor, eu converti aqui. Dava mais de 200 reais por mês. Você pagando mensal, porque também não compensa. Suponho que você vai fazer um jogo. Não tem porque você pagar um ano de assinatura se em um mês você, já que é uma inteligência artificial. Em um mês você gera as músicas que você quer e depois vai editando no decorrer do tempo. Você não precisa de ter um ano de assinatura porque você não precisa ficar criando esse monte de músicas. E é muito alto você pagar mais de 200 reais por mês para você criar músicas para um projeto. Às vezes você precisa só de 10 músicas, por exemplo. Agora, se às vezes você não tem recurso para pagar um músico. Não tem conhecimento nenhum de produção musical. Aí talvez valha a pena você pagar um mês. talvez você vai pagar 200 e tantos reais. Aí você gera ali 40 músicas. 40, 50, quanto precisar. E você faz download daquelas que você achou mais interessante. Aí depois no mês seguinte você cancela, né? Você faz um mês e faz as músicas que você precisa e pronto. É uma solução. Porque se você for contratar um músico mesmo, provavelmente vai sair mais caro do que 200 e alguma coisa. Então, para quem não tem dinheiro disponível, não tem habilidade. Essa é uma forma de fazer. E para quem tem conhecimento, mas precisa do tempo, pode começar a fazer a base da música no... Nesse software através de inteligência artificial. E depois... Concluir a música e fazer as correções, alterar os instrumentos no software de edição de áudio. Então são formas de você automatizar a sua produção, a produção do seu game. Sem contar que existem outras ferramentas. Tem até uma. Interessante que você consegue pegar uma imagem de uma textura. Seja tipo uma textura de pedra, uma textura de parede com tijolos. E você joga para um determinado programa e ele converte essa textura em pixel art. Aí você consegue definir o nível de detalhes, a paleta de cores e tudo mais. Que é uma forma interessante também. Às vezes você quer uma textura de uma textura que seja um pouco mais complexa. Então ao invés de você gastar um tempo fazendo, corrigindo, testando. Você pega uma imagem e converte aquilo numa textura em pixel art. E geralmente fica igual uma textura feita manualmente mesmo. A qualidade costuma ser muito boa. E caso necessário, você edita ela em algum software. Que também é uma outra ferramenta que você tem aí para agilizar. É meio que uma inteligência artificial também. É uma automação, né? Então nós desenvolvedores, principalmente quem trabalha de forma independente. Sozinho em pequenos grupos. A gente tem que ficar atento a essa questão. Nesses sistemas de automação. Para poder agilizar o processo de produção. E assim a gente ter tempo para fazer. Trabalhar naquilo que é mais importante no jogo. Que é desenvolver boas mecânicas. Desenvolver uma história legal. Polir o jogo para que ele fique com uma mecânica bem amarradinha. Que são fatores importantes para o seu game. Enquanto que o trabalho bruto. Você pode deixar para um sistema de automação. Uma inteligência artificial cuidar para você. E você só vai refinando. Igual o caso da música. Você coloca ali os parâmetros. Gera uma música. Abre num programa. E refina aquela música. Para que ela se enquadre mais. E se torne uma obra única. E não fique com aquela cara de. Foi feito por um sistema genérico. Bom, então é isso aí. Que eu queria falar. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou e estiver escutando pelo YouTube. Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal. E também acompanhe o nosso podcast. Por outros meios de escutar podcast. Como por exemplo o Breaker. Google Podcasts. O Spotify. Dentre outras plataformas que existem próprias. Para escutar podcast. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Ah, e outro detalhe também. O curso Game Art 2D. Que é um curso que eu falo bastante aqui. Ele está em promoção. Eu não lembro qual que é a porcentagem de desconto. Que está sendo oferecido. Mas é 100 reais de desconto. E 100 reais de desconto em algo. É muito bom. Ou seja. Tem um desconto bem interessante aí. Para você utilizar. Essa promoção ela não vai durar para sempre. Eu não lembro até que data vai ser. É até semana que vem. Até dia 12 ou dia 13. Você acessando lá o nosso site. Você descobre. Eu vou deixar o link aí. Mas você acessando o site. IndiePower.com.br Aí é só você ir lá no menu. Na parte superior. Cursos. Aí você vai encontrar lá. O Game Art 2D. Que está na promoção. Aí vai ter lá o contador. E você vê se ainda tem prazo para você participar da promoção. Então é uma oportunidade para quem quer economizar uma grana. E quer aprender a criar arte para jogos. As informações do curso estão lá também. Então se você tem interesse. Vai lá. Se você não tem interesse. Acessa também. Porque às vezes. A princípio você não tem interesse. Mas se você ver o que é o curso. Você vê que talvez seja interessante para você. Então você acessa lá. E descobre. Se é ou não interessante para você. E se for. Aproveita essa promoção. Então é isso aí. E nos vemos. No próximo episódio. Até mais.